Música Nas três primeiras edições dessa série, você teve a oportunidade de conhecer um pouco do panorama do emprego das ferramentas de marketing no agronegócio brasileiro. Através da opinião de professores, pesquisadores e profissionais de agências de comunicação que diariamente vivenciam essa prática. Agora, nós vamos conhecer a realidade vivida pelos profissionais de marketing que atuam dentro das grandes empresas do segmento agroindustrial, repartindo um pouco das experiências de sucesso da carreira e relatando como é sua rotina. Nosso primeiro convidado é Oswaldo Gomes Marques, diretor de marketing da BASF para o Brasil, uma das gigantes do setor a nível mundial na área de insumos para agricultura. Durante 2010, nós fizemos alguns trabalhos de pesquisa e também recebemos muita informação da nossa equipe de campo, do nosso pessoal, nossos agrônomos que estão aí junto com o agricultor. E o que a gente detectou muito claramente é que a palavra agricultura e a palavra agricultura soava um entendimento básico. Quando você ia para um grande centro urbano ou para uma área um pouco menos agrícola, havia uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem o que era agricultura e qual o papel do agricultor dentro desse negócio. Nas pesquisas também apareceu esse distanciamento muito grande do fato do que é o conceito da agricultura e a importância da agricultura para o nosso país. Então, advindo de todos esses comentários que nós recebemos, de todas essas pesquisas, nós começamos em 2010 a pensar como que a gente conseguiria, como uma instituição, ajudar na formação dessas pessoas e no entendimento que essas pessoas tinham desse grande segmento. E aí, em novembro de 2010, nós lançamos o primeiro filme com relação a isso, então a primeira ação institucional referente ao agricultor, ou fazendo uma homenagem ao agricultor e à agricultura, que foi o filme Planeta Faminto. Então, a ideia veio de toda essa construção em 2010 e culminou no lançamento, em novembro, desse primeiro filme do Planeta Faminto. Vivemos em um planeta com uma população cada vez maior, mais urbana e com mais necessidades. Queremos roupas melhores, carros que poluam menos e uma alimentação completa e saudável. Atender esta demanda depende de como lidamos com os recursos naturais, pois eles são finitos. Como fazer para alimentar este planeta faminto? Muito do que precisamos vem da agricultura e da forma como o agricultor trata sua terra e tudo que a cerca. E o desafio é, no mesmo espaço, produzir mais, com qualidade, segurança e preservando o meio ambiente. Isto, sim, é agricultura sustentável. As pesquisas foram importantes, mas principalmente o nosso dia a dia no campo. Então, tanto as nossas equipes, como a nossa liderança, que participa de eventos, que acaba visitando o agricultor e tentando conhecê-lo um pouco mais de perto, também sentia isso muito claramente. E como a gente vive aqui dentro, nós estamos em um escritório em São Paulo, é muito fácil ir no supermercado e perceber que as pessoas compram os alimentos, mas não fazem a menor ideia de onde eles vêm. Então, juntando isso tudo, ficou fácil imaginar, ou ficou claro para nós imaginar que a BASF deveria ajudar o agricultor a ser melhor entendido e a BASF deveria entrar muito forte em mostrar a importância do segmento. Quem gostou, faz muito barulho aí! Mas a empresa foi além. Em um projeto inovador, resolveu ampliar a visibilidade da proposta, investindo em uma festa extremamente popular como vitrine para fomentar o interesse pelo assunto. Nós ficamos em um grande desafio interno e como é que a gente divulga isso de uma maneira mais abrangente. Então, nós não estamos querendo falar só com o setor agrícola, porque ele sabe a importância que ele tem. Nós precisamos falar para o setor urbano, para as pessoas que moram na cidade, que vão no supermercado, e, se possível, ainda para fora do Brasil. Então, depois de pensar internamente, nós decidimos que talvez um projeto muito interessante seria ir junto com uma escola de samba, que é um evento de uma magnitude internacional, que vai aí diretamente tocar agricultores, pessoal da área agrícola, ou ligado à área agrícola de alguma forma, e todo o centro urbano brasileiro, pessoas em qualquer lugar do país, que tenham algum tipo de atenção para o carnaval, e também para fora do país. Então, essa era a mensagem que a gente queria passar, ou seja, usar um veículo que tivesse um toque em massa e que a gente conseguisse passar a mensagem. E, para isso, nós procuramos a Vila Isabel, passamos a ideia da agricultura para eles, muitas informações sobre a agricultura, o que era a agricultura. No começo, se pensa que a agricultura é a agricultura da enxada, do Jeca Tatu, e nós tentamos ajudá-los a ver que a agricultura do Jeca Tatu, ela existiu, sim, ela continua existindo em algumas regiões, e são bastante importantes, mas que existe também uma outra agricultura de uma alta produtividade, de alta tecnologia, de maquinários enormes, ou seja, é tecnologia de produção em escala. Então, depois que a gente conseguiu mostrar isso tudo para eles, a carnavalesca Rosa Magalhães, ela foi muito feliz em transformar toda essa história que a Basti contou para ela num grande enredo em fantasias maravilhosas na avenida, em carros alegóricos que foram marcantes, e que culminou aí no campeonato de 2013. Agora, nós saímos de São Paulo rumo ao interior do estado. Nossa próxima parada é a cidade de Indaiatuba, para conhecer o trabalho de marketing desenvolvido em outro importante segmento dentro do agronegócio, o de máquinas e implementos agrícolas. Nossa entrevistada é a engenheira Lucy Pereira. Eu sou engenheira agrônoma formada na ESAL, aqui na USP, e formei em 98. Eu, desde a época de faculdade, eu fazia estágio na área de máquinas, eu comecei a fazer com zootecnia, por um acaso eu fui parar na área de máquinas. Dentro da escola, a gente já começou esse contato, eu fiz a minha residência agronômica numa empresa, uma concorrente da John Deere, e passei para uma outra empresa, depois que eu vim para a John Deere. Já estou há cinco anos na John Deere, nessa área de máquinas, e eu trabalho sempre, eu trabalho com produtos. Eu acho que a parte, como eu citei, herbicida, semente e outras, são mais focadas no mercado. A gente também é focado, mas nós acabamos tendo, eu acho que uma, a gente aparece mais, para quem não é da área, então você vê um trator, uma marca X, que mesmo quem não é do ramo da agricultura, conhece, ah, o trator marca tal, agora você pega uma semente, vamos dizer, eu acho que não tem esse link, essa associação. Eu acho que se pensar de uma forma geral, eu acho que na área de máquinas, nós estamos bem avançados quanto a isso. Agora, se pensar mercado focado, só o mercado agrícola, eu acho que não tem grandes diferenças. Se a gente pegar, por exemplo, Paraguai, Uruguai, é aquele país, menores, então é muito mais fácil você conseguir atender aquele público. no Brasil nós temos vários climas, tipos de solos, culturas diferentes, regiões de fazendas maiores, outras menores, costumes, muita coisa diferente, então é difícil de a gente atender, conseguir atender a todos, são muitas variedades, muitos requerimentos, necessidades diferentes, que nós temos aqui no Brasil. Mas como é a rotina diária de um profissional de marketing dentro desse setor? O que faz? Que ferramentas usa? A nossa função é captar o que o cliente quer, o que ele deseja, a necessidade, e trazer para dentro. Então, se ele precisa de uma máquina com um pneu mais largo, mais estreito, uma máquina mais alta, mais baixa, mais larga, porque a cultura da soja é, de certa forma, ou milho é mais alto, ou porque o espaçamento é mais estreito, ou mais largo, então a gente escuta o cliente, a gente vai até o cliente, capta a necessidade e traz para dentro. Então, com isso, com essa necessidade que a gente detectou, nós vamos desenvolver ou melhorar nossos produtos para poder entregar o que ele quer. De um tempo para cá, nós estamos com Facebook, Twitter, várias ferramentas sociais, nós temos o próprio site nosso, uma ferramenta que a pessoa pode entrar e falar com a gente, chama-se Fale Conosco, então tem essa interação com o cliente. De um tempo para cá, eu acho que isso cresceu demais e a gente vê que o cliente usa e tem acesso mais do que a gente imagina e a gente recebe mensagens, críticas, sugestões, perguntas por esses canais. Eu acho que, de forma geral, a gente vê um avanço muito grande dessas ferramentas, né? E nós, eu acho que a John Deere em si, como é uma empresa americana, ela tem certas ferramentas, foco, a gente vê muito na área de imagens, de institucional, que eu acho que difere um pouco de algumas outras companhias do setor, tanto em máquinas. Eu acho que o foco dela é muito institucional e que foca muito o cliente. Eu acho que isso é o que a gente percebe um diferencial bem grande de outras companhias, das empresas. Gostou do assunto? Então acompanhe mais de perto o trabalho de grupos de pesquisa e extensão, como o Marquesalc, da Exalc, e de entidades como a Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio. Porque a área promete. Legenda Adriana Zanotto